Foi necessário eu passar por isso tudo no meu primeiro casamento Pra restaurar um outro casamento Porque eu não tive a maturidade de restaurar o primeiro casamento Aí sabe o que aconteceu? Eu na minha atividade religiosa Conheci uma pessoa Começou a me trair de novo A segunda traição que eu descobri E ali ele começou a se envolver E a dor da traição foi muito grande Porque eu falei Você prometeu que nunca mais ia me trair Aquela coisa toda Eu falei, vai embora de casa E eu coloquei ele pra fora de casa Olha só, totalmente tola Porque a dor tomou conta de mim E a mulher quando ela tá ferida A ferida cega totalmente Às vezes a dor é tão grande na alma Que a mulher ela fica cega Porque a dor fala mais alto A dor me cegou Vai embora de casa Não quero mais Não quero, não quero Para pro beira Não sei o que Me desculpa Não, não quero, não quero Não quero Você foi um covarde Isso, aquilo, aquilo, aquilo Outro Sabe? Então eu abri mão Do casamento Dei entrada no divórcio Não quero mais O orgulho imperando, sabe? E sem maturidade nenhuma Eu falei, não Não quero mais esse casamento Olha só Abri mão Dei entrada no divórcio Nós estamos separados E hoje ele tem um relacionamento Hoje ele é casado Não com a mesma mulher que traiu você Sim, sim, com a mesma Com a mesma? Hoje ele é Não é casado É juntado Ah, é juntado É juntado com ela até hoje Estava tendo um relacionamento Com ela até hoje Ah, entendi Aham Isso aí Não posso falar É É escolha, né? Sim, escolha É escolha do ser humano E eu não tenho vergonha de admitir Eu sei que muitas pessoas vão ouvir eu falando isso Na minha cidade Eu não tenho vergonha de admitir isso Sou uma pessoa madura Bem resolvida Eu sei da minha identidade em Cristo Eu sei dos processos de cura Que eu enfrentei pra estar aqui hoje Sabe? O que importa pra mim hoje É o que Jesus sabe ao meu respeito E eu não tenho vergonha Porque hoje isso tudo que eu passei Serve de testemunho Pra edificar outras vidas Sim O importante é que eu consegui me reconstruir Mediante isso tudo Então desde a infância Olha quantos traumas vencidos Quantas coisas eu tive que superar Não é? Eu poderia ter me entregue uma depressão Uma crise de ansiedade Uma síndrome do pânico Um complexo de inferioridade Porque a mulher que ela é muito traída por um homem Ela começa a ter um complexo Não sou bonita Tô feia Ela começa a olhar pra si E se menosprezar Não é? A maioria Sim Tem pessoas Mulher que é muito independente Muito Muito Psicologicamente Sim Né? Muito dependente do marido Muito Totalmente Depende pra tudo Pra tudo Pra ser bonita Ser linda Sim Pra ser uma mulher forte Ter que depender do marido E se não for marido Você é fraca Você é feia Você não consegue Não Mas o que as mulheres precisam ser É dependentes de Deus Isso De mais ninguém Porque uma vez que uma mulher Ela descobre a sua identidade em Deus Já era Você pode até se ferir Porque nós somos seres humanos A gente vai se ferir Até Jesus voltar Só que eu não posso ficar ferida Isso Me feri agora Então Tô ferida Ralei aqui Mas eu vou botar remédio Eu sei qual é o remédio Entendeu? Eu sei qual é o remédio Eu vou pegar o remédio aqui Vou passar Vou curar É dessa ferida Eu não posso me ferir Ficar olhando pra ferida Ai, tá doendo Se lamentando Tá doendo Porque aquilo ali vai criar Uma raiz de amargura Aquilo ali vai crescer dentro de você Quando você vê Você tá amargurada Isso mesmo Então é assim que funciona Então eu decidi Em todas as fases da minha vida Me levantar Não deixar a dor Tomar conta de mim Foi um processo muito difícil Minha primeira separação Eu quase enfrentei uma depressão Fiquei muito mal Minhas amigas na época Me deram suporte Eu fiquei muito mal mesmo E na época eu falei Com o meu pastor Pastor Eu preciso dar um tempo Nas minhas atividades da igreja Não é que eu tô em pecado Não é isso Eu tô ferida Eu tô machucada E eu tenho que parar Pra tratar das minhas feridas Porque se eu não parar agora Eu vou morrer espiritualmente Porque tá doendo muito E na época Não Não é tempo de você parar Você tem que continuar Porque se você parar Você vai morrer Não Olha Se for necessário Dá uma pausa Vai se abastecer Vai curar das feridas E depois você volta Entende? Porque tem gente Que continua na obra Cheia de ferida Cheia de trauma E não consegue ficar de pé Aí daqui a pouco Quando você vê Cadê fulano? Se desviou da igreja Porque quando precisou Tratar a ferida Não tratou Então você que tá me ouvindo Nesse podcast Então Pra essa câmera aqui Você que tá me ouvindo Nesse podcast Se você tá ferida Dá uma pausa Conversa com o seu pastor Mas não dá uma pausa E fica parada não Vai buscar o Senhor Vai ler a Bíblia Vai orar Faz um propósito Porque Deus vai te encher de novo Pode ter certeza Assim como Ele me encheu Ele vai te encher Vai te dar força Glória a Deus Porque como eu te falei Ali na mesa Tudo isso É pro nome de Deus Ser glorificado E o poder dele Se aperfeiçoar Na nossa fraqueza Como eu disse ali Isso Não tem como Poder de Deus Se aperfeiçoar Na alegria Não é na fraqueza E como que eu me sinto fraco? Passando por processos dolorosos Quando eu acho que É o fim Tô me sentindo fraca Ali vem o poder de Deus Todas as vezes Que um ser humano Seja pastou Ou não pastou Um crente Passa por um processo Muito difícil na vida Encara como o poder de Deus Se aperfeiçoando É A gente Eu tento Entender isso Bom Se eu tô passando por isso Eu vou Não é porque eu tô passando Senhor Por que eu tô passando isso? É pra quê? É pra poder de Deus se aperfeiçoar E quando você ora Pedindo a Deus Dões espirituais Porque tem gente que ora, né? É Eu já orei muito Você já orou? Muito Eu nunca orei pedindo dom Começa a orar Porque Deus dá, tá? Porque eu já tenho Olha aí Eu nunca pedi Ai, já tem? Mesmo que, assim Eu não sabia que eu tinha Mas mesmo assim Eu não pedia dom Deus dá um dom Eu sempre orei pedindo Um dom Sempre falei Deus Eu sempre fui muito ousada Eu falava Deus Me usa Eu tinha medo Eu tinha medo Eu tinha medo Eu tinha medo, assim Coisas espirituais As pessoas pedem pra ver Me dá um dom Eu peço Até hoje eu peço Visão espiritual Gosto muito Eu acho assim que tá preparado Porque Amo ver demônio Amo Amo expulsar demônio Amo Ai, gente Eu não sou Eu amo Gosto muito Eu amo Nunca pedi E assim O dom E nunca vou pedir Sem eu me livrar disso Se eu ver Se eu expulsar Eu expulso Vou lá Eu tenho um dom De expulsar Lá Tô expulsando O dom de Sonhos O dom de visões Eu tenho Olha que lindo Nunca pedi Mas pra ver É autoridade É verdade É autoridade Unção A unção Despedaça o jugo É autor Isso é verdade Até me deu um negócio Não é dom É autoridade E existem palavras Que a gente fala Tá Tá, então E não É assim E falando da libertação Na hora da libertação Existem palavras Que a gente libera No mundo espiritual Que é muito séria É Eu vou até falar Que o povo Pegar e sair Vai me Sacudir Outro dia Eu tava Tentando expulsar Um demônio De uma pessoa Aí tava Muito difícil Sabe O negócio Tava difícil O negócio Queria sair Então Assim Vou explicar Dom eu tenho De revelação De Visão Mas De também Autoridade De expulsar Eu fui batizada Com o Espírito Santo Acho que com os meus 15 anos Então Depois Já comecei A ter autoridade De expulsar O demônio Que sempre Incorporava Na minha irmã Que era do Mudão E vinha E dali Eu não sabia Eu não tinha noção Do que era isso Então Depois que eu expulsava Ficava aquele Nossa Que medo Tomara que Não seja Demoniada De novo E toda vez Que vinha Bêbada Dentro de casa Eu tinha Acho que uns 16 anos 17 Eu tinha Que ir lá Deus Me dava Autoridade Expulsava Desde pequena Vinha pastor Não conseguia Eu lá Expulsava Só que eu ficava Com aquele Aquele trauminha Na cabeça Nossa É muito feio Sabe Eu tinha medo Porque eu não tinha Ensinamento Ali o pastor Não ensinava Bem sobre aquilo Como é expulsar Até hoje é assim Nas igrejas Poucas igrejas Ensina sobre libertação Não tem É muito difícil É difícil Então naquela época Era mais assim Volte pra Jesus Senão você vai pro inferno Isso Então naquela época Era assim Eu pastor Dava aquela pregação Lá Mas assim De ensinar Os jovens Sobre expulsar demônios Sobre como Sim Viver nesse negócio Espiritual Não Então eu ficava Com aquele medo Eu não quero expulsar mais Eu tô Então eu falo assim Deus não me dê Esse dom de ver De visão De ver Espírito Porque Mas o bom que o dom Você já tem Se precisar Vambora Se precisar Graças a Deus sabe Ele sabe Sim Se precisar Você se esquiva Então você pedia E ainda pede Pedia Peço até hoje Inclusive você tocou Num ponto muito importante Do testemunho da sua irmã Que você expulsava Que eu não falei Da minha mãe de criação O que? Uma parte muito forte Ela Nas madrugadas Ela me acordava De madrugada Eu era bem pequena E ela manifestava A pombagira Ela ria Debochava Se sacudia os homens Sacudia toda Porque ela tinha Em cima da geladeira dela Um altar E ali tinha Uma coroa Dessa entidade Da pombagira Ali tinha Um 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 Xangô Ali tinha Uma vela Ali tinha Umas 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 imagens Sim Demoníacas E de madrugada E embaixo Da pia Tinha Garrafa De cerveja Tinha charuto Guardado Em algum lugar E nas madrugadas Ela me acordava Porque morou um tempo Da nossa vida Só eu e ela Eu e ela E uma outra Sobrinha nossa Filha do meu irmão Que ela era bem menorzinha Então morava nós três Porque meus irmãos casaram Foram morar em outras casas E aí Eu já tinha o que? Já tinha uns Quinze anos Não sei Dezesseis Não lembro direito Não lembro a idade que eu tinha Ela acordava De madrugada Já Incorporada Manifestada Quem me acordava Já não era ela Era o demônio Sim Nossa Aí me acordava Acorda Gritando com meus noites Acorda garota Garota Acorda Vem Vem logo Vem logo Senta Senta aí pra me servir Só que eu não conhecia A palavra de Deus Eu não conhecia Eu não sabia o que fazer Mas eu não gostava daquilo Eu respondia a ele Dava um trabalho Isso menina Meu Deus Aí ela me acordava De madrugada E falava assim Me serve Pega aquela coroa Que tá lá em cima Da geladeira Bota na minha cabeça Acende meu charuto Me dá aquela cerveja Que tá Ele falava A entidade falava Aonde tava tudo Pra mim Pega embaixo da pia Isso Pega tal lugar Aquilo Pega não sei o que Me serve Ele sabe Ele falava tudo E aí eu falava assim Não vou te servir Eu falava Não quero te servir Eu não vou te servir Deixa minha mãe em paz Deixa eu dormir Eu quero dormir Aí Aí a entidade falava assim Ria Se você não me servir Você vai ver O que eu vou fazer com ela Aí ela na cozinha Pegava uma faca E falava que ia cortar Os pulsos dela Se você não me servir Eu vou cortar o pulsos dela Olha o que eu faço Mas ele não cortava Só fingia Aí eu com medo Ficava com medo Criança Ficava com medo Aí eu ia lá E servia Aí servia Ficava dando À madrugada Às vezes durava muito tempo Duas Três horas Direto Me dá mais Acende mais um pra mim E ria E eu sentada Só que ele não me deixava em paz Ele queria que eu ficasse sentada Na frente dele Olhando Olha só Tá bom Aí eu falava Você quer ficar aí Eu era muito debochada Você quer ficar aí Você fica aí Eu vou dormir Não, eu quero você sentada Na minha filha Eu quero que você me veja Eu quero ficar sentada aí Olha só E você fala Que hora Tem pessoas que não tem noção Do que pede Para Deus Não tem Não tem noção De ver Coisas Sabe Eu acho assim Você tem que orar Você consegue Você consegue lidar com isso Você consegue Porque quando eu expulsava o demônio Do corpo da minha irmã Ela queria se matar Ela se entronchava Ele no corpo dela E quebrava Sem contar força Terrível Ela estava grávida Nossa E queria matar Ele queria matar E corria E se entronchava Então é uma coisa Muito séria É muito séria Muito séria Então eu naquela idade Eu não sabia Não tinha nós Então você assim Pessoas que pedem Dons espirituais Então você tem que Ver o que você está pedindo Porque o mundo espiritual Gente Não é de brincadeira Não é de brincadeira É muito sério O demônio Ele não está de brincadeira Ele quer matar mesmo Sim Ele quer destruir Então quase que eu perdi A minha irmã Nossa Por ele Pelo satanás Quase Mas graças a Deus Jesus te capacitou E você foi um instrumento Vivo Não é? Glória a Deus Porque você já conhecia a palavra Ah sim Se eu sou Olha Se eu conhecesse a palavra Eu sempre fui muito ousada Eu não tenho medo das coisas Eu expulsava aquele demônio da minha mãe Eu expulsava ele Porque eu não conhecia Eu não sabia Não sabia nem que tinha que fazer oração Eu era criada no centro de Macumba Como eu disse Eu nunca gostei Eu frequentava Mas eu nunca gostei Eu comia doce Com as entidades lá Porque eu era criança Eu queria comer doce Eu sabia Se fazia mal aquilo Então assim Então foi muito difícil Minha adolescência Por isso Eu passei Muitos perrengues Na madrugada Com esses demônios Que ela manifestava E eram vários É Eram vários E aí Quando eu cresci Como eu te falei Comecei a me envolver Nas coisas do Senhor Eu comecei a orar Muito a Deus Pedindo ao Senhor Para me dar Autoridade E muita unção Para trabalhar com libertação Porque Eu comecei a tomar gosto Por isso Eu congreguei numa igreja Muitos anos E lá trabalhava muito Com libertação Então eu comecei a tomar gosto Por aquilo Eu amava Expulsar demônio Aí quando eu comecei A perceber E ver que eu conseguia Expulsar Já era Na época Era líder dos jovens Aí eles falavam Chama a missionária Jaqueline Para expulsar Ela gosta E eram os demônios Brabo Que se sacudia É difícil Né É Que faz uma força Muito grande Né E eu comecei Só que Mas o maior é Deus Maior é Ele Que nos capacita Né Tanto que eu pedi Pedir Pedir Dar-se Todo aquele Ele que pede E recebe E se você pedir A Deus Dom dele Por que Ele não vai te dar Né Ele dá Só que Para ele dar Um dom Você tem que estar Apto a receber Isso Não adianta eu pedir Um dom Então se eu não estou Apto a receber Ele não dá Enquanto você Não estiver Apto Porque você está Pegando também Um peso Para a sua vida Muito grande Porque você Trabalhar com Libertação Expulsar um demônio A sua vida Tem que estar Diante do altar Se não estiver Diante do altar Se você não tiver Uma vida de oração Uma vida de santidade Prática de jejum Você pode até Expulsar o demônio Só que ele vai Te atormentar Porque Quando você expulsa Uma entidade Ele vai A entidade que está Na vida daquela pessoa Ele vai aonde? Ele vai tentar Ir atrás de você Para trabalhar Na sua vida Em alguma área E se ele ir Atrás de você E encontrar Alguma legalidade Alguma brecha Ele vai conseguir Igual o meu caso Encontrou a brecha Qual era a brecha? Não dava atenção A família Amaldiçoava o marido Estando dentro da igreja Amaldiçoava o marido Com as palavras Então Eu dava legalidade Inconscientemente Mas eu dava legalidade Para o diabo Expulsava o demônio Na igreja Só que eu dava legalidade Para ele Um dia Um demônio manifestou Numa irmã da igreja E eu fui expulsar E ele gritou na minha cara E falou assim O próprio demônio Com voz grossa Encorpada Ele falou assim Eu vou destruir O seu casamento Você não vai ficar casada Porque eu vou acabar Com o seu casamento Misericórdia É o demônio falou isso Para mim É uma área Que ele mais trabalha Na família É a família Isso aí É a família Exatamente E por isso que Como eu te falei Abri mão fácil Do meu casamento E fiquei solteira Me divorciei E passou uns meses Um tempo logo Conheci o Wagner E ali eu achei Que Wagner Fosse entrar na minha vida Para somar Acrescentar Que quando eu conheci Ele já contou No testemunho dele Ele estava afastado Ele estava afastado E quando eu perguntei A ele Se ele estava afastado Ele falou assim Sou ex-evangelista E eu falei Não, você não é ex-evangelista Você é evangelista Porque uma vez Consagrado Para sempre consagrado E você vai voltar A fazer o que Deus Te confiou a fazer E aí ele começou A gente começou A se conhecer E ali Debaixo de oração Eu fiz propósito Deus confirmou Porque assim Deus Ele não restaura Eu vou falar algo aqui Que pode até escandalizar De primeira instância Mas depois vai entender Até meu esposo Utilizou essa minha fala Também na entrevista dele E é uma fala Que eu falo para todo mundo Olha só Deus Ele não restaura casamento Ele restaura pessoas Para as pessoas Restaurarem o casamento Porque se ele restaurar O casamento E não restaurar a pessoa É isso mesmo Como é que o casamento Vai ficar de pé Entende? Então ele restaura a pessoa Então assim Eu não lutei Pelo meu primeiro casamento Abri mão fácil A dor foi maior E eu me casei de novo Deus me deu mais uma oportunidade Pela misericórdia Por quê? Mesmo eu sendo ferida No primeiro Eu falei para Deus Deus Meu projeto ainda É família Se não deu certo No primeiro Que esse segundo Vai ser para sempre Porque família É um projeto do Senhor Então eu vou lutar Com todas as forças Pela essa minha outra família Eu quero constituir Família de novo Eu quero ter um esposo Abençoado Eu quero ter uma família Abençoada E eu quero um esposo Que caminhe comigo Eu não quero mais Esposo ímpio Esposo que Não entende As coisas da igreja Que não fala a mesma língua Que eu Que não entende da palavra Eu quero alguém Que viva a palavra Alguém que vai caminhar Junto comigo Para não ser um julgo desigual Então eu descrevi Para o Senhor Como que eu queria E aí Deus me colocou Wagner no meu caminho Só que eu já Quando eu conheci Eu já sabia Que ele estava voltando Para o Evangelho Ele estava afastado Estava voltando Só que eu não sabia Que por trás Da vida dele Teria Um histórico Macabro Terrível De relacionamentos Passados Que ele já falou No testemunho dele Aqui Muito forte Um histórico De prostituição Muito grande Porque nenhum Homem que conhece Uma mulher Vai falar Oi Eu sou Um ex-prostituto Ah porque Eu já traí Muitas minhas Mulheres Não se abre Assim Totalmente Porque a conquistar Homem vai sempre Mostrar o melhor lado E como Ele falou O testemunho dele É muito forte Porque Eu posso garantir Para você E falar Ele é um ex-narcisista E está lá No canal Está lá no canal Exatamente Porque Nunca se ouve Um tempo Que falasse Tanto sobre Narcisista Como os tempos De hoje E aí Eu comecei A me relacionar Com ele A gente noivou A gente casou E ali Eu comecei a perceber Alguns comportamentos Estranhos E aí ele começou A voltar para o evangelho Eu comecei a caminhar Com ele Vamos ler bíblia Vamos orar Vamos para a monte Vamos para a igreja Você é pregador Você tem que pregar E ali E ele começou Voltou a pregar Começou a buscar Começou a se levantar Só que ele teve Umas quedas Ele caiu Algumas vezes E aí começou Um processo Muito difícil Na minha vida O pior Vou te falar De todo o testemunho Que eu contei Para vocês Até agora O pior Processo Que eu já passei Na minha vida Não foi A minha infância Dolorida Não foi O meu filho Que nasceu Quase morto Não foi do meu escasamento Eu não vou ser hipócrita Porque Deus conhece O meu coração E eu até já Conversei isso com ele É porque Deus Ele não explica O que a gente Vai passar Porque se Deus Explicar A gente desiste E abre mão Então como eu fui Muito tola No primeiro casamento E não lutei Jesus falou assim Ah é Vou te pegar No meio da curva Vou te ensinar A ser uma esposa Sábia Vou te ensinar A ser uma mulher Sábia Vou te ensinar A cuidar Do seu marido Como uma mulher De Deus Cuida Vou te ensinar A cuidar Da tua casa A limpar A zelar Só que de uma forma Diferente Olha só que terrível